A demanda de oxigênio é grande, não tem. Eu só vejo pessoas no chão. O que tem? Tranquilo? A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Não posso mais tomar um calde-cântico na rua, comer um pastel. Tudo agora é pandemia. O que é acabar com esse negócio? Lamento os mortos, lamento. Nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, tá ok? Uma situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda a humanidade. De saúde, não tem oxigênio, tem muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga, dispara esse vídeo para um monte de lugares. Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Um, 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 um. Música Uno se despide insensiblemente de pequenas cosas Música Lo mismo que un árbol en tiempos de otoño se queda sin hojas Por fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Música Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida Música Y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchachos no partas ahora Soñando el regreso Música Que el amor es simple Y a las cosas simples Música Las de por el tiempo Música Uno vuelve siempre a los viejos sitios Donde amo la vida Música Y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas Música Por eso muchachos no partas ahora Música Soñando el regreso Música 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 Uno vuelve siempre a los viejos sitios Donde... Música 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 Legenda Adriana Zanotto